Quer fazer 2x4? Se eu fui numa puta, então vem! Pessoal, não respeita as minhas áreas portas, mas vão se fuder! Eu ainda terminei 6x011 essa porra! Mas, bah! Então tava sereno ali, mas viraram no Renek Media e fazer o que? Não dá um pouco pistola, tem um Super Saiyan e go bitch! Dica básica, a ideia até foi boa, a intenção também, mas não no meio de um monte de Minion adversário, senão ele podia até sair dele. Mano muito pra esse de dano, fazendo o que quer, né? Os bichos eram loucos, né bicho? Ah, prazer! Peraí, o negão virou nos caras, viu que ia dar merda! Eu disse, corre pra nós, negão! Corre pra nós que nós te salvo! Aí, deu bom! Nessa hora o bot dele já tava tomando na bunda e a gente queria levar aquelas torres logo uma vez até dois! Aí o negão, ah, vou pra cima e foda! Vou tankar a torre, vou matar todo mundo e azar! Aí eu digo, tá bom! Ah, vou junto! Com o Finch! Meu ADC não foi junto, mas eu vou! Nessa hora tem um Steam que fodeu! Detalhe, enquanto ele matava o Tailor, ele levava a torre, eu tava assolando o seu joininho lá pra baixo! Como vocês podem ver na tela. Nessa hora vocês podem ver que o Olaf foi... Fum pistola, lupado o cara! E foi pra cima e azar, negão foi o jogo da torre! Na contenção, foi lá, eu ali tentando levar a torre, tentando levar meu ADC, né? Tancando um pouco de torre também Fazer o que Mas aí os caras Vamos levar tudo E dane-se Aí o negão Tancando o torre Claro Nossa O Olaf Não pode fazer milagre Mas Quer ver que eles vão tentar Virar na gente Não vai dar nem um pouco certo Não vai dar nem um pouco certo